Música Representantes de Aurora no Alto Vale do Itajaí estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a realização da primeira Expo Aurora. O evento será realizado de 31 de maio a 4 de junho e tem entrada gratuita. Com cerca de 6 mil habitantes, o município tem a agricultura como maior fonte de recursos. O nosso município hoje vive de agricultura familiar, então a gente quer destacar bem isso aí, que é famílias que vivem da cebola, da cultura da cebola, da cultura do milho, da soja, da melancia, do feijão, então a gente quer mostrar essa cultura toda nessa festa. O prefeito também falou sobre as atrações do evento. Dia 31 agora de maio começa a abertura da nossa festa, começa a nossa festa, com um grande tratoraço já de manhã cedo, às 8 horas, saindo do nosso centro, do nosso município, indo para a comunidade de Santo Tereza, onde é que nós temos o pavilhão, onde é que vai ser o evento. Então nós temos um parque bem preparado, era um parque a céu aberto, a gente cobriu tudo lá, fez uma gastronomia enorme, e estamos esperando um público muito grande mesmo lá, e tenho certeza que a gente está fazendo um belo evento, e botando dinheiro público, fazendo voltar para o povo de Aurora. Acompanhada das princesas da primeira Expo Aurora, a rainha Luana Dias fez o convite oficial para o evento. Teremos no palco, no dia 2, Amado Batista, no dia 3, Adson e Alana, e no dia 4, para fecharmos com chaves de ouro, Guilherme Santiago. Gostaríamos de convidar a todos para o dia 31 de maio, a 4 de junho, e na nossa primeira Expo Aurora.